Ele é o Rafael. A gente vai apresentar um estudo sobre como fazer uma análise independente de portais de dados abertos governamentais. Pode passar. Aí um pequeno currículo da gente, acho que a gente não precisa falar sobre isso, também dá para passar. A gente tem que agradecer, eu tenho que agradecer o CNPq, porque financia minha pesquisa, aos meus orientadores, o Marcelo Pimenta, da Informática, da URGS e o Marcos Cepic, da Relações Internacionais. E ao co-palestrante, o Rafael Luft, que de última hora me ajudou na parte de direito, que é muito importante para a nossa apresentação. Bom, a gente vai falar um pouco da motivação dos dados abertos governamentais. Depois a gente vai pensar como que funcionaria uma análise independente. A gente vai falar um pouco dos oito princípios de dados abertos governamentais, da política que o governo brasileiro faz. Aí a gente vai fazer uma proposta de quais desses princípios a gente consegue correlacionar diretamente com a lei brasileira. E depois a gente vai fazer uma discussão. Pode passar. Bom, a motivação principal, acho que seria a ideia de transparência, publicidade, a contability, que hoje é muito importante no setor público. Mas também, quando você tem essa disponibilização de dados abertos, você tem todo um valor social e um valor econômico desses dados. Esses dados, de repente, vão ser usados por organizações sem fins lucrativos para fazer análises diversas. A gente não pode imaginar que tipo de análises podem ser feitas com os dados quando eles estão públicos. O tipo de coisa que se consegue fazer. E também o valor econômico. Muitos desses dados que o governo tem, eles têm valor econômico e as empresas podem usar esses dados para melhorar na sua ação no mercado. Ele também, esses dados estarem abertos, eles possibilitam uma inovação no setor público, tanto do setor, do setor, do terceiro setor, em relação ao setor público, quanto do próprio setor público, que vai ter uma noção dos dados que existem, que às vezes não fica tão claro. Eu já falei da... E ele também é um fator importante na ideia de governança participativa. Pode passar. Gente, só para lembrar, o pessoal que quiser ir fazendo pergunta, tiver alguma colocação para fazer, pode ir fazendo no aplicativo, no Macadu, que no finalzinho a gente vai coletar com o pessoal da organização, ali eles vão nos passar as perguntas. Então, podem ir escrevendo à vontade. E depois a gente vai abrir para a discussão, claro. A primeira pergunta que fica quando a gente pensa no... O que seria uma análise independente? Seria eu, como cidadão, saber se o setor público está me oferecendo aquilo que eu tenho direito. Aquele direito que eu tenho, porque, no caso do Brasil, a lei 12.527 me dá uma série de direitos sobre informações do setor público. E eu quero saber se esses portais, eles estão me oferecendo aquilo que eu teria direito. E, nesse caso, ou se eles estão me sonegando uma informação e qual o motivo disso. Mas, o que a gente pode fazer com relação a isso? Bom, a gente precisa pensar em uma metodologia. A gente abre um portal de dados abertos lá, tem centenas de datasets na nossa frente. E aí, o que faz esses datasets estarem corretos, segundo a lei, ou não? Não é claro para o cidadão, a princípio. Aí a gente pensa que metodologias de avaliação existem. E essas metodologias que existem já, elas têm correlação com a nossa lei? Ou elas são de um cenário internacional e elas não têm nada a ver com a gente? Isso aí é importante. Aí tem vários portais. A gente tem o portal do governo federal, aqui o portal do município de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo. Pode passar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa colocar em contexto são os oito princípios de dados abertos governamentais. Que eles surgiram de uma iniciativa do Google, da Sunlight Foundation, do Yahoo, da O'Reilly Media e da Public Resource, num grupo de trabalho que aconteceu em 2007. Alguns nomes dali vocês provavelmente conhecem, Lawrence Lassie, o Aaron Schwartz, entre muitos outros. E eles participaram desse grupo de trabalho que definiu o que até hoje é considerado na academia um dos patamares principais para se analisar princípios de dados abertos. Originalmente eles eram oito princípios, a versão anotada tem mais sete. Esses princípios são, na ideia desse grupo, o que é necessário para que o dado seja considerado aberto. Os princípios que vão ser discutidos nessa palestra, eles são ou dos oito princípios iniciais ou dos princípios adicionais. E depois a gente vai mostrar isso em relação à lei. Outra contextualização que é importante é o que aconteceu nos últimos anos em relação à política de governo aberto no Brasil. Em 2011, o Brasil assinou a Open Government Partnership com mais sete países. Também em 2011 foi quando surgiu a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Talvez as pessoas já tenham ouvido falar, mas a Lei de Acesso à Informação, ela tem duas ideias básicas, que é a de dados abertos, que ela diz aquilo que o setor público tem a obrigação de expor e também ela permite o pedido de dados. Se o dado não estiver disponível, eu posso fazer um pedido desse dado. Em 2012, é lançado o Decreto 7724 para a Esfera Federal e para a Esfera Federal Executivo, que regulamenta a LAI para esses órgãos. Tem uma série de outras normativas, etc., que regulamentam. Na verdade, a LAI, ela é o que obriga os, enfim, o Estado inteiro, todas as esferas do governo, tanto o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, a fornecerem os dados da forma que ela define, os dados que ela define, mas deixa muita coisa em aberto. Inclusive, se tu vai comparar com os oito princípios e as emendas e os sete adicionais, tem muita coisa que a LAI, ela não abrange e que acabou sendo abrangido no decorrer do tempo com decretos de regulamentação dos próprios órgãos. O decreto, o 7724 e o 8777, por exemplo, são do Executivo Federal, que regulamentam um pouco do que vai ser disponibilizado, da maneira com que vai ser disponibilizada, da questão de prioridades. Isso tudo meio que ficou a cargo de cada poder ou em seu nível, nível federal, estadual ou municipal. Bom, e para completar, agora no ano de 2016, em janeiro, foi lançado esse decreto 8777, que regulamenta a política de dados abertos e ele tem uma grande novidade em relação a tudo que tinha vindo antes no governo brasileiro, que é a possibilidade de solicitar a liberação de um dataset inteiro. Ao invés de tu fazer um pedido de informação, isso só vale para a esfera federal e no âmbito do Executivo, porque os outros, os outros, as outras esferas e os outros poderes ainda não tem nada nesse sentido. Ele permite que seja solicitada a liberação de datasets inteiros. Ou seja, eu não encontrei um dataset que eu sei que o setor público tem, que um determinado órgão tem. Eu faço o pedido desse dataset. A princípio, esse órgão tem que me responder e me dizer, olha, eu posso te dar esse dataset, começar a disponibilizar ele publicamente, ou existe uma inviabilidade técnica. Fazer a disponibilização desse dataset teria um custo que não está previsto em orçamento. Isso é possível. Quando isso acontece, o que sugere o decreto é que o órgão coloque para a política de dados abertos do ano seguinte, que esse dataset seja um dos prioritários, porque houve um pedido sobre ele. Ainda não há, porém, no site do Transparência, Fiscalização e Controle, que é a nova CGU, que mudou de nome agora, né? Nada sobre como se faz a solicitação. É uma coisa muito nova. Lá tem como fazer uma solicitação tradicional de pedido de informação, mas não tem ainda como que se faz esse pedido de dataset. Outra coisa, ou pelo menos a gente não encontrou, outra coisa que esse decreto coloca é que a via recursal, caso haja negação desse dataset desmotivada, ou por qualquer outro motivo, ou por um motivo que considere-se que não caiba, a via recursal da Controlaria Geral da União. Agora, da Transparência, Fiscalização e Controle. Isso é um problema que se está tendo, desde que essa lei foi editada, que ela deixa toda essa parte recursal a cargo de cada órgão, porque ou o órgão te disponibiliza na hora, te remete por e-mail, ou te diz onde tem a disposição, que o pedido pode ser feito de qualquer forma, né? Ou ele vai te pedir um prazo para te fornecer esses dados, que é de 20 dias, prorrogável por mais 10. Se esses dados não forem possíveis, não for possível de se disponibilizar por qualquer razão, especialmente uma razão técnica, ou mesmo de sigilo, se for o caso, isso tem que ser motivado. A resposta negativa tem que ser motivada e toda a justificativa tem que ser entregue no lugar dos dados. E, segundo a própria lei, no momento da entrega dessa negativa, tem que ter a indicação de para quem tu pode recorrer para pedir esses dados. Só que não se tem exatamente... Na verdade, o que acaba acontecendo, pela informação que eu tenho, se alguém souber alguma coisa que encontrar, me corrija, é que acaba sendo... indo supervisor a supervisor, até chegar no limite no ministro de Estado referente àquele órgão. Então, isso aí é um complicador, no caso, né? Pode passar? A metodologia que a gente propõe é a seguinte. A gente vai usar os oito princípios anotados, que são esses princípios que são considerados já bem aceitos pela academia, no mundo todo. E a gente vai colocar isso no contexto da nossa lei de acesso à informação e do último decreto esse. Embora ele só valha para algumas esferas, pelo menos, enquanto não houver outro tipo de regulamentação em contrário. Bom, vamos começar com... não necessariamente é para ler tudo o que está ali. O que a gente colocou ali é mais para ser a... De repente, o material de consulta, vocês têm os slides, eu acho, já pelo Macadu? Ou depois da palestra? Mas a ideia é a gente... Vocês podem olhar e verem que na lei realmente diz o que a gente está dizendo. Mas, às vezes, é muito longo e seria muito dispendioso a gente ficar falando. Mas o primeiro princípio é o princípio de que os dados, os data sets, a informação, ela tem que ser completa. Como assim completa? Todos os dados públicos são tornados disponíveis. Essa é a base. A não ser nas exceções, que seriam casos de sigilo, quando tem um bom motivo para que não haja essa disponibilização. Pode passar. O segundo princípio é que esses dados, eles têm que ser primários. Como assim? Esses dados, eles não podem... Eu não posso ter, por exemplo, um censo e eu te dar o resultado compilado. Eu teria que te dar o resultado tabulado. Claro, omitindo qualquer tipo de informação pessoal ou de identificação, obviamente. Mas esses dados, esses data sets, eles teriam que estar... Eles teriam que ser os dados primários, os dados obtidos na origem. É, raw data. É o conceito de raw data. Esses dados, e isso é uma coisa que eu vou ser bem sincero, eu não vi em nenhum portal de dado aberto no Brasil que eu tenha estudado até agora. Eu estou há um ano e meio fazendo mestrado na área. E é o seguinte, a ideia de que os dados têm que ser oportunos. No inglês, timely. Qual é a ideia? Esses dados, eles têm que estar disponíveis no momento em que eles são gerados, ou o mais próximo disso. Quando eles puderem ser necessários a alguém, eles já devem estar disponíveis. Ou seja, uma atualização constante. Isso é uma dificuldade técnica muito grande, a gente tem que entender também esse lado. Mas, às vezes, a gente vê nos portais de dados abertos, data sets com um, dois, três, cinco anos que não são atualizados. Então, isso aí é uma complicação bem grande para quem, como cidadão, vai lá buscar esse dado. Porque precisa, porque vai fazer desde um trabalho que necessita daquele dado, ou vai empreender e precisa daquele dado para fazer alguma coisa. Enfim, pode passar? Esse dado, ele também tem que ser acessível. Ele tem que estar disponível para o maior grupo de usuários, para o maior grupo de propósitos. No caso ali na lei, se tu quiser... Eu ia comentar que isso foi uma das primeiras grandes discrepâncias que a gente encontrou quando foi comparar um princípio na base, a ideia dele, com o seu equivalente na LAI, que é a questão do acesso. Porque, segundo o quarto princípio, tu poderia, tecnicamente, acessar esses dados de uma forma completamente anônima. Na nossa lei, em função, provavelmente, da vedação ao anonimato, que é uma grande coisa na nossa Constituição, eles não te permitem isso. Eles te exigem uma identificação. Tu tem que te identificar para poder acessar esses dados. Mas isso tem que ser feito de uma forma que não te impeça. Não pode criar uma exigência que tu não possa cumprir. Eu até estava comentando com o Valdez que eles não podem te exigir nome e CPF. Porque tem muita gente que não tem CPF. Tem estrangeiro que não tem CPF. Tem empresas que não têm CPF. Então, tu não pode exigir coisas que são possíveis de não existirem para quem está acessando. De repente, eles vão... Aí, cada portal, cada órgão faz como achar melhor, porque é só essa base que se tem. Então, esse é um dos maiores problemas dessa lei, que ela não tem os específicos. Então, nesse caso, a gente tem esse pequeno degrauzinho de diferença. E até eu, pessoalmente, eu não sou da área jurídica. Eu li isso aqui e me passou reto. Porque, à primeira vista, eu não vi que isso aqui tinha a ver com a mesma ideia do princípio. Isso aí só apareceu quando eu tive apoio jurídico. Pode passar. Bom, isso aqui, acho que para todo mundo que está aqui no FIS, ele é mais ou menos óbvio. Esses dados, eles têm que ser processáveis por máquina. Não adianta nada o setor público, ele tem planilhas, aí ele imprime essas planilhas, aí escaneia e me disponibiliza os JPEGs ou algo do tipo. Acontece, às vezes. Ou, pelo menos, o PDF das imagens. Normalmente, às vezes, alguma informação que realmente não é do interesse daquele órgão que se saiba. Às vezes, com as tabelas de salário que são tão discutidas, às vezes, elas estão nesses formatos estranhos. Um JPEG gigante, coisas do tipo. Até tem um exemplo bem recente aqui em Porto Alegre, com a função do problema, que começou com as licitações do transporte público aqui na cidade, que as famosas panilhas de custo, de gasto, de tudo que envolve o transporte público e a licitação, elas não estariam disponíveis digitalmente. Quem quisesse tinha que ir lá e pagar para se fazer xerox de, tipo, centenas ou milhares de folhas de uma tabela gigantesca que tinha. Acabava se tornando um troço proibitivo, porque isso só teria impresso e não estaria disponível digital. É um dos percalços que se pode ter quando não se obriga, necessariamente, a ter isso processável por máquina. Bom, a ideia seguinte é a ideia de que esses dados, eles têm que ser não discriminatórios. Os dados, eles estão disponíveis para qualquer um, sem necessidade de registro, que é aquilo que a gente estava falando. E ali é a mesma ideia. Não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Bom, é diferente. Mas o espírito, a gente pode dizer que é semelhante e que esse princípio, ele existe. Só que quando a gente vai discutir no Brasil, a gente tem que considerar a nossa lei. Se a gente for considerar o princípio geral que todo mundo usa, de repente a gente vai estar fazendo uma solicitação que não tem amparo legal. Que não tem um motivo... A gente está fazendo um pedido que o órgão não tem a obrigação de responder. Isso a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente pode estar fazendo uma coisa que não vai dar resultado. E talvez não... Como a lei é essa, a gente talvez tenha que usar a lei como benchmark, pelo menos por enquanto. Aí a ideia que aqui no Fórum Software Livre faz mais sentido ainda, esses dados, eles têm que estar em formatos não proprietários. Eles não podem estar em formatos que apenas um grupo tenha controle. Uma empresa monopolista, no caso, ou um grupo de empresas. Eu, como cidadão, tenho que ter acesso a isso. Por isso a ideia de que dados abertos, eles têm que estar disponíveis em formato não proprietário. Na nossa lei, não necessariamente só no formato não proprietário. Pode ter o proprietário e o não proprietário. Mas não pode ter só o proprietário. Isso aí é muito importante. E volta, além de não ser lido por máquina, aqueles scans de planilhas em PDF já entram em duas aqui. Além disso, esses dados públicos, eles têm que ser públicos. Eles não podem ter uma licença. O governo não pode se considerar dono daqueles dados. Não pode ter um tipo de copyright ou de patente ou qualquer coisa do tipo sobre esses dados. Esses dados, eles têm que ser livros de licença. Eles têm que ser de domínio público. Eles têm que ser públicos. E aqui tem, por exemplo, um dos casos em que é um decreto, o 8777, agora do começo do ano, que regulamenta e traz essa determinação para os dados do governo federal. Só o Executivo Federal que tem que respeitar essa ideia de livre de licença. Porque na LAI isso não está especificado. Ele trata dos formatos, ele trata da maneira como ele tem que ser disponibilizado. E sempre, entre outros, num formato de fácil leitura, em tabelas, em coisas assim. Mas a questão dos dados serem livres só se traz, nesse caso, no decreto. É um dos casos em que ficou super aberto, super amplo e vai de cada órgão regulamentar isso depois. Claro, e vai daquela história do espírito da lei também, que poderia ser uma discussão jurídica que a gente não vai ter aqui. Outra coisa que é meio que corolário das outras, mas é importante dizer, esses dados têm que estar disponíveis online, eles têm que estar disponíveis na Rede Mundial dos Computadores. Na nossa lei ela diz especificamente internet. É ali, internet. E eles têm que ser de acesso gratuito. A população não tem que pagar por um dado que já é dela, porque ele já é público. Então, bom, se ele for livre de licença, ele já vai ser gratuito. Mas essa é a ideia, ele tem que estar disponível online. Outra coisa, aquela história de pedir para pagar o custo do Xerox, no online tu não pode exigir isso porque não faz sentido. É, tu não pode cobrar pelo serviço de fornecimento de informação. Todos os órgãos, segundo a LAI, eles têm que ter um setor, um saque específico para tratar da guarda e da disponibilização de informações. Então, eles não podem te cobrar para, ah, você tem que pagar a taxinha de, ah, tu me manda o comprovante da taxinha e eu te mando por e-mail os dados. Esse tipo de coisa não pode fazer, isso está vedado na LAI. O que se pode é cobrar o custo se houver, que é o caso do Xerox, por exemplo. Se cobra pela cópia que vai ser feita do material eventualmente impresso. Mas tu não pode cobrar pelo serviço da pessoa que vai lá no arquivo buscar aquilo para te entregar a caixa. Isso não pode. Por isso que a ideia é sempre que a informação seja disponível de forma digital para ter um custo zero. Bom, outro princípio que está lá na LAI. Esses dados, eles têm que ser confiáveis. E aí entra uma parte que a lei não é tão clara, porque o que é autenticidade? O que é um dado ser autêntico? Ele tem que ter uma assinatura digital ou estar no sítio do governo ele já é autêntico? E isso é uma coisa que, nas regulamentações internacionais, elas vão para a ideia de assinatura digital, para garantir que o Estado não vai te tirar aquele dado e depois dizer que não foi ele. Esse é o tipo de coisa que no judiciário já se usa há muito tempo, para se disponibilizar decisões e despachos e mesmo termos de audiência. Qualquer coisa que role num processo que acaba sendo disponibilizado imediatamente, ele vai tudo com assinatura digital e vai para o site do tribunal. Então, lá já se pode baixar com o número verificador e tudo mais. Só que nessas outras esferas, especialmente no executivo, isso ainda é uma coisa muito aquém do ideal. Mas você precisa ser advogado para acessar esses processos ou não? Não, não. A menos que seja o segredo de justiça, que envolva a menor de idade, alguma coisa, disputa de família, alguma coisa assim. Entrando no site do tribunal, procurando por jurisprudência, por algum termo específico, você encontra processos que foram julgados ontem e você tem lá tudo assinado digital, você pode conferir e confirmar a autenticidade. Bom, outro princípio que a gente vai falar é o de presunção de abertura. Às vezes eles ocupam o mesmo espaço de ideias, mas a ideia da presunção de abertura é o seguinte, os dados são públicos, a não ser que exista um bom motivo. E esse motivo tem que, como o motivo diz, ele tem que ser motivado. Tem que motivar por que esses dados não devem ser públicos. Na mesma lei de acesso à informação, foi falado de dados sigilosos, toda a escala de segurança foi mudada. Esses dados hoje, eles podem ser reservados, tem sigilo por 5 anos, secretos, sigilo de 15 anos, ou ultra-secretos, com sigilo por 25 anos. E não existe outra possibilidade. Existe uma exceção que é dados que envolvam diretamente o presidente, o vice-presidente e suas famílias, que daí é pelo tempo do mandato. Quer dizer, a exceção é por menos tempo, e não por mais tempo. É só essas possibilidades que existem. E para isso tem, aí tem regulamentações específicas de que tipo de dados vão ser, mas o dado tem que se enquadrar aí, e não é mais como era antigamente, que é o contrário. Que a hora que tu precisa de alguma coisa, tu pede, e aí alguém vai analisar se aquilo pode ser divulgado ou não. A ideia agora, a menos que ativamente se imponha uma reserva ou um segredo em cima de algum tipo de dado, esse dado é aberto. Bom, por último, a gente vai falar, a gente não vai falar de todos, a gente vai falar dos mais importantes aqui, e dos que ficam claros, mais claros na lei também. Porque alguns, a lei é meio, é, enfim. Bom, eles têm que ser documentados. Ou seja, não adianta me entregar os dados, e não me dizer o que significa coluna A, coluna B, coluna C, e eu recebo os dados e eu estou perdido. Não, esses dados, eles têm que ter uma documentação dos seus formatos, e tem que me dizer, olha, isso aqui significa isso, isso aqui significa isso. Ou seja, tem que ter metadados. Os dados, eles também necessitam dos metadados. Se não, eles são, de certa forma, sem sentido ou inúteis. Porque talvez você entenda uma coisa e eles diziam outra. Bom, agora que a gente já falou um monte de coisa, é o seguinte, a ideia geral era a gente dar os conceitos que a gente precisa para ter uma discussão. e agora eu gostaria muito que todo mundo participasse. Tem algumas perguntas que a gente preparou previamente. Não sei se já tem alguma pergunta no Macadu. Alguém tem alguma pergunta para fazer fisicamente? Vocês já desenvolveram algum trabalho de mineração de dados em cima de alguma base de dados pública do governo brasileiro? Eu, pessoalmente, não. Outras pessoas no meu centro de estudos já fizeram. Em geral, muitos trabalhos param no meio porque os dados são de qualidade duvidosa ou porque faltam dados. E alguns, às vezes, têm sucesso. Eu pulei um pouquinho a parte da introdução e do currículo. Eu trabalho, atualmente, estou fazendo mestrado no Centro de Estudos de Governo da URGS, que é um grupo de trabalho relacionado a estudos internacionais de governo, que têm realizado trabalhos bem interessantes, alguns até na área de segurança nacional, onde eles conseguem os dados, mas não necessariamente do jeito que seria o público. tem uma parceria e aí eles fazem um trabalho, mas esses dados vieram não pela via pública, eles vieram pela via de uma parceria com o Ministério. Existem publicações de resultados. Todos os trabalhos são relacionados pelo nosso grupo de trabalho. Eles são publicados em revistas peer review. A gente é um grupo de estudos da universidade. Sim, mas aí seria melhor verificar direto no nosso site, que é o cgov.urgs.br. E lá tem os trabalhos que a gente faz, todos os trabalhos que a gente faz. Que, no caso, eu estou trabalhando... Eu sou parte do Cgov e parte do Programa de Pós-Graduação em Computação na URGS. Qual foi o pior site? Gente, assim, eu não gostaria de falar isso sem fazer a análise metodológica, porque esse é o foco do meu trabalho. Toda essa parte é a motivação, porque no meu trabalho de mestrado a ideia vai ser usar isso para fazer uma metodologia para se fazer essas análises. Então, fica meio complicado eu pular a conclusões agora. O que eu posso dizer é que eu fiz análises preliminares em vários. E o que eu posso dizer é que nenhum dos que eu olhei, eu não encontrei problemas graves. Agora, eu não vou citar um que é pior. Eu até poderia, mas eu prefiro não citar. Até porque eu não tenho dados metodológicos, eu acho que seria meio injusto com essa esfera, ou com esse estado, ou com esse município. Mas qualquer um que já tentou, por alguma razão ou por outra, mesmo que seja por mera curiosidade, procurar uma informação qualquer, nem que seja o número de funcionários que tem no departamento municipal de tratamento de água, sabe que é uma merda encontrar esse tipo de coisa. Muitas vezes os dados até estão lá, esses que são realmente obrigatórios, mas estão meio escondidos. Você tem milhares de barreiras, você não sabe exatamente por onde procurar, te falta um esclarecimento sobre os termos técnicos, porque dentro de cada órgão, você tem lotações específicas, você tem ramos, você tem setores, e às vezes você não sabe exatamente o que você quer e onde você quer procurar, então você tem uma dificuldade muito grande para encontrar isso. Já que me perguntaram dos piores, eu vou falar, eu vou ser um pouco mais positivo, eu vou falar dos melhores que eu encontrei. Em geral, os sites de transparência dos tribunais de contas são muito bons. O da Controladoria Geral da União também é... eles são acima da média, até porque a obrigação desses órgãos é fazer o controle dos outros. Então, eles não podem ter... não seguir as coisas e depois ir cobrar. Então, eles têm essa ideia de que eles têm que seguir no próprio órgão aquilo que eles vão ter que cobrar dos outros, senão isso soa hipócrita, no mínimo. É diferente de outros órgãos até, ministérios de Estado, por exemplo, que muitas vezes não têm cultura nenhuma desse tipo de accountability. Então, nunca se teve essa vontade. Se a gente pegar, por exemplo, o decreto 8777, que é do começo desse ano, ele elenca uma tabelinha de prioridades para disponibilização de dados. Cara, quatro anos depois da edição da lei. Ainda tem que se elencar prioridades para que se faça alguma coisa. Então, é quebrar um ciclo que é muito difícil de ser quebrado. É tentar atalhar a burocracia. Acho que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, porque muitas vezes, por exemplo, em municípios menores, mas maiores do que o tamanho que a lei exige, que é 10 mil, talvez não tenha nem nos quadros a possibilidade de se ter aquela expertise ou... Isso aí é de uma dificuldade muito grande, mas... Então, a lei... A pergunta foi sobre se isso é centralizado ou descentralizado? Se existe uma obrigação de um Estado ou de um governo federal centralizar num portal só a tudo, seria isso? Bom, não. A lei, ela é... Ela diz que os dados têm que ser públicos. Ela faz recomendações até de que se faça... De certa forma, arquivos. Lugares onde você possa procurar todas as listas de dados que existem, agregadores, no caso, mas ela não torna isso obrigatório. Até onde me consta, os principais poderes, os órgãos maiores, eles disponibilizam esses portais, portal da transparência, portal de dados, só que todos os órgãos, mesmo empresas, organizações sem fins lucrativos que recebam aporte do Estado, têm que prestar contas disso, não só prestar contas para o Estado, mas têm que fornecer todos os dados relacionados ao investimento daquele dinheiro. Isso tudo tem que ir para o portal de dados, porque, querendo ou não, esse dinheiro vem da União, que vai, passa por um ministério, que passa por uma secretaria, que vai para a empresa. Então, isso tem que estar no portal de dados da União, de qualquer forma. O trabalho em si, ele perguntou do escopo do trabalho, para quem está vendo o streaming. O escopo do trabalho, ele vai ser, vai ser a análise metodológica. Isso aqui é a base para isso, que é a busca de quais dessas metodologias fazem sentido no contexto brasileiro e quais não fazem. Porque eu simplesmente pegar uma metodologia que já existe, tirada do exterior e aplicar aqui, não necessariamente eu estou considerando o que a lei aqui considera. Então, o foco do meu trabalho, que ainda está por ser realizado, porque tem todo o trabalho de elaborar essa metodologia, tudo que eu trouxe aqui é uma versão simplificada, porque tem muito mais coisas que eu estou trabalhando que não necessariamente eu ia poder trazer nesse tempo. E, então, a ideia é gerar uma metodologia bem definida, que mesmo no exterior não existe uma metodologia bem definida para fazer essas análises, técnica, em geral, ela entra junto com metodologias de governo aberto em geral, não de dados abertos. então a ideia é o foco do meu trabalho é gerar a metodologia e depois testar essa metodologia em conjuntos de dados ou em algum conjunto de dados. O que eu falei sobre conjuntos de dados foi anedótico, foi de abrir o conjunto, abrir o site, procurar por casos contra-exemplos, porque é muito fácil, é muito difícil você provar que o sistema está correto. Você precisaria analisar todos os datasets. Isso é um trabalho hercúleo. Agora, você achar um errado é fácil e dizer olha, não está cumprindo. Então, isso foi completamente anedótico. Não tem análise de quantos por cento cumprem, quantos por cento não cumprem cada princípio. Isso aí vai vir depois no trabalho. aqui eu estou apresentando a metodologia e mais que isso discutindo essas ideias que vêm disso, desse trabalho. Só para fazer um adentro, eu curso economia, e como assim, utilizando um pouco da tua pergunta, os órgãos municipais e as esferas dos governos estaduais são obrigados a repassar as estruturas orçamentárias para o governo federal e o governo federal repassa para o Tesouro Nacional que estrutura dentro do site do Tesouro algumas tabelas. E já utilizando também a pergunta do rapaz que foi embora ali, cara, a dificuldade de se manipular esse tipo de dado é fantástica, porque você tem que ir em menu Dropbox, um menu, vai lá, receita, orçamentar, de tal município, do ano que você quer. Aí, abaixo de 2011, se eu não estou enganado, acho que em 2011 ou 2012, os caras disponibilizam o formato em MDB, o cara já abriu MDB no LibreOffice, você não abre aquela merda, não abre de jeito nenhum. Aí, acima daquilo, já é outro esquema. Quer dizer, acima de 2012, eu tenho que baixar em XLS, aí para analisar XLS, eu tenho que converter em CSV, para depois fazer o que eu quero fazer com o negócio. Para você integrar tudo isso aí dentro de uma suite de análise de Big Data, é um trabalho absurdo. fora isso, se você tiver, você tem que ter uma discrepância estatística razoável, você vai ter que trabalhar com o MDB de 2012 para trás, e aí, meu cara, começou o teu problema. Então, assim, só para te dar um panorama da dificuldade que é você pegar e tratar da receita orçamentária, despesa orçamentária do município, se ele teve gasto com saneamento, se ele não teve gasto com saneamento, uma dificuldade fantástica. Agora, tu imagina se fosse MDB até hoje. Isso é um dos poucos que a lei traz, que tu tem que ter pelo menos em formato aberto também, em formato de fácil leitura. Que o XLS não é aberto, mas ele é menos horrível do que o anterior. Mas, sim, isso é um problema sério. Esses dados, eles deveriam estar disponíveis para um acesso por máquina. Tu deveria escrever um programa, acessar isso, obter os teus dados para o teu sistema e tratar do teu problema e não do problema de ler os dados que o serviço público deveria te dar com facilidade. Mas, sim, isso é um problema... porque a lei sobre licitações ela é mais... Quando tu está tratando de licitação, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque daí tu tem gasto direto de dinheiro do tesouro para uma empresa. Então, tu tem um controle maior. a transparência já vem sendo exigida de um pouco mais de tempo. E aí já é os contadores exigindo e não nós. E tu também tem a necessidade de facilidade de acesso para fazer os leilões online. Então, tu precisa de facilidade de disponibilização de dados há muito mais tempo do que isso. O resto é filho muito novo, cara. Como eu disse, tem decreto do começo desse ano que está dizendo que o Ministério do Planejamento tem que preparar os dados para serem disponibilizados. Cara, quatro anos depois da lei estar em vigor. Então... Bom, tem mais... Tem uma dessas perguntas que eu coloquei previamente para a discussão. Eu acho que é importante levantar. Que é uma coisa para deixar aberta. Mesmo se eu quiser fazer essa minha análise de todos os dados para verificar o quão correto está um site que tem milhões... Milhões não, mas... Mil e oitocentos. Acho que dois mil e tantos, no caso do estado de São Paulo, datasets. Como que eu faço isso? Eu vou ficar olhando um por um e fazendo essa análise. Como pesquisador, isso é difícil. E daí, a pergunta que eu levanto é será que crowdsourcing seria uma forma de fazer isso? Será que buscar apoio de pessoas que também querem fiscalizar essa política e que querem reclamar que os seus dados econômicos estão naquele formato horrível, não pudessem trabalhar numa plataforma que possibilitasse a população fazer essa auditoria de certa forma desses dados? Tem mais uma pergunta? Vocês acham que a lei de direitos autorais admite licenciamento de dados? Principalmente esses soltos pelo governo? A lei de direitos autorais admite que esses dados que são liberados pelo governo sejam licenciados? Não. Tá. Pode ter outras coisas. Pode ter um tipo de patente sobre o formato da informação. tem outras formas de tu bloquear uma informação além do copyright em si. Mas sobre copyright eu vou deixar para o direito digital. Nem tanto a questão do copyright. Tu pega pesquisa, por exemplo, pesquisas que são feitas vinculadas a órgãos públicos. Tanto universidade quanto de repente alguma coisa ligada diretamente ao ministério. Isso é protegido, isso não é obrigado a ser disponibilizado de forma aberta por razões óbvias. Ele tem uma ressalva bem por cima na LAI que quando ele fala de informações sensíveis que possam trazer perigo à segurança nacional, ele fala de pesquisa e de inteligência aí no meio. Então, ele exclui essas, isso que pode ter impacto em pesquisa, em direito autoral. mas a questão do direito autoral propriamente dito, ele não está abrangido aqui dentro. Ele nem faria muito sentido tu ter direito autoral vinculado ao governo. Sabe? Pois é, mas no caso de pesquisa ele está excluído. Aqui, na lei tem uma, cara, é meio inciso que menciona isso, que já serve de âncora para não se divulgar esse tipo de dado. E que isso eventualmente vai ter que ser regulamentado, se for o caso, no futuro com algum decreto específico, mas ele já deixa essa porta aberta na lei para poder evitar esse tipo de coisa. do INPI dá para conseguir algumas coisas de patente relacionada com o cenário, mas eu não sei qual é o processo de extração desses dados. Provavelmente vai ter que fazer um crawler ali, porque o negócio é meio louco lá. E o site da Pintec, a Pintec disponibiliza algumas análises estatísticas de acordo com as patentes que vão sendo publicadas e progressos em P&D, nível de P&D de algumas empresas, a gente ainda consegue ter alguns acessos, pelo menos uns estudos que a gente faz lá no grupo de estudo de economia industrial na Unesp, é mais ou menos baseado nesse princípio de você extrair alguns dados públicos de financiamento, você tem todo o nível de financiamento que foi feito pelo CNPq, acho que o do BNDES talvez alguns dados não, mas do Ministério de Ciência e Tecnologia também dá para tirar alguma coisa e você vai começar a analisar, pega as empresas, pega quantos doutores, trabalha com o nível da Pintec, que é um órgão governamental que faz todas as análises, então se tem alguma coisa ali, você não vai ter a patente aberta e nem talvez o quanto que gastou, mas dá para conseguir alguns dados ali disso aí. E não infere direito autoral porque é um órgão público e a patente fica registrada ali, a partir do ponto que você registra a patente, a patente está aberta ali e se alguém copiar ela, aí você está sujeito a algumas penalidades. então... Alguém mais tem... Encerramos nosso tempo. Acabou o tempo? Bom, amanhã eu vou passar o dia inteiro ali no Dumont Hackerspace, se alguém quiser bater um papo, eu vou estar por lá. Obrigado. 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 Obrigado.